Tem chamado ao vivo no programa Olho Vivo. Por gentileza, me abre imagens do repórter Bruno Pinheiro. Nesse exato momento, Bruno Pinheiro pedindo passagem, uma grande apreensão de drogas. É exclusivo, dá trabalho pra fazer. Bruno Pinheiro é o dono da história. Bom dia, Pinheiro. Ao vivo pra Mato Grosso. Exatamente, Ferraz. Aqui do SISC do Verdão, a ocorrência que iniciou na região do Nova Esperança, um aqui em Cuiabá, o que você vai vendo? Essa mala carregada de entorpecente, os policiais do GAP, do Grupo de Apoio, o 9º Batalhão de Polícia Militar, Soldado Rondon, uma ocorrência que chama a atenção, a quantidade e a ousadia do criminoso em esconder e carregar essa mala com todo esse entorpecente, né? Positivo. As equipes do 9º Batalhão vêm diuturnamente retirando de circulação vários inflatores da lei. E na data de hoje, a equipe recebeu a denúncia de que na residência do cidadão haveria chegado essa quantidade de entorpecente. Diante disso, deslocamos, sendo possível fazer a abordagem dele próxima à residência dele, e que ao ser indagado sobre a denúncia, o mesmo de pronto se manifestou e, inclusive, levando a equipe até o fundo da residência do meio, onde estava a encontrar uma mala com esses 12 tabletes de entorpecente. E ele estava aguardando que uma outra pessoa chegasse lá e retirasse o entorpecente? Como seria feita essa repartição aí? Então, pelo que ele relatou para a guarnição, ele guardou esses entorpecentes em troca de uma dívida que ele tinha com outro rapaz aí, no valor de R$ 1.000,00, e que essa dívida quitaria. Seria liquidada, então, a dívida? Isso, isso. Ok, senhorado, mais uma vez, muito obrigado. Fica aí, então, uma rápida ação, homens do GAP. Olha só, Ferraz, cerca de 12 tijolos de entorpecente que estão aqui. Claro que serão apurados agora. O homem será ouvido aqui na delegacia de plantão da Polícia Civil. E esta mala, que estava cheia, realmente, todo o material entorpecente, escondido aqui dentro, no fundo de uma residência do Nova Esperança 1. Setor de inteligência, homens da Polícia Militar, o grupo de apoio do 9º Batalhão. E aqui ao lado, chegou também uma outra ocorrência, que são os homens da Cavalaria, da Polícia Militar, que também estavam com outro entorpecente. Se isso que está bastante movimentado aqui, na manhã desta quinta-feira, o rapaz será ouvido aqui, através dos homens da Polícia Militar, repassando a documentação, as informações, e depois encaminhado até a delegacia. Na mão, aqui, do comandante da Polícia Militar, da Cavalaria, é a gente ver o entorpecente, que estava com ele, numa região até mesmo do cemitério ali, para a gente ter mais informações. Mas a gente sabe que a venda de drogas, realmente, acaba sendo muito forte, mas o combate da Polícia Militar é ainda maior. Você consegue ver que ele usa uma tornozeleira eletrônica? Este é o rapaz. O que foi a ocorrência lá com o da gente? A gente está ao vivo. Qual foi a informação? Como que encontrou esse rapaz nesta região? Muito bom dia. A metrô de cavalaria estava em patrulhamento tático ali na região do 9º Batalhão, na região ali daqueles grilos ali, Jardim Maitá e Morro dos Macacos, onde foi avistado o elemento aí. E quando ele avistou a barca de cavalaria, o problema ele jogou outra percentilha ao chão. E na hora da abordagem mesmo reagiu à prisão, e conseguiu me deter o mesmo. E ele se encontra com a tornozeleira desligada, e o mesmo já tem passagem por tráfico de droga. Ok, então mais uma vez, muito obrigado. Uma rápida ação. A tornozeleira está desligada, e o rapaz será ouvido aí agora na delegacia. Já tem muito tempo que está com a tornozeleira desligada, hein? Desde ontem. Mas por que você não agregou? O carregador deu problema na caixinha do carregador. Quem que é o seu problema? Você tem que ter medo? Não, eu não mexo com droga. Quem que é esse material aí? Olha, eu não sei te informar. Se estava contigo, estava com quem? Não, mas não estava comigo, não. Ok, de todo jeito, é claro que é o direito de até querer não falar, ou de negar as acusações, mas agora será ouvido e tudo será esclarecido. É com você, Ferraz. Olha, eu fico impressionado, Bruno, na cara de pau do vagabundo. O cara usa uma tornozeleira eletrônica, quanto mais no mundo do crime é um vagabundo velho, conhecido. O cara sai da cadeia, o cara tem uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. E ao invés de arrumar um trabalho, ao invés de mudar de vida, de fazer alguma coisa que preste, não. O vagabundo vai traficar. O vagabundo vai destruir vidas. O vagabundo vai aprontar com o cidadão de bem. Por gentileza, me abre mais uma vez as imagens. Na tela cheia, mantém na tela cheia. Deixa esse vagabundo na tela cheia. Bruno, se você estiver me ouvindo, me confirma aí aonde esse vagabundo foi preso. Me confirma aí, Bruno, em que região esse vagabundo foi preso? Ferraz, na região... Região do Morro do Macaco, aqui em Cuiabá. Região do Morro do Macaco. Região do Morro do Macaco. Como é que essa alma cebosa se chama? Como é que é o nome desse lambir aí, ô meu querido Bruno? Hã? A gente tem o nome dele aí? O cara foi preso na região do Morro do Macaco. Agora ele esconde o rosto, né? É impressionante, ó. E não quer falar não, né? O Bruno tá tentando. Olha, Ferraz, o nome do rapaz é Leandro, de 22 anos de idade. Leandro. Leandro, de 22 anos. Rapaz, Leandro tem 22 anos de idade, mas parece que tem 50, né? Só efeito da nóia. Só efeito da droga. Ganha Tempo, eu tô recebendo acerto da empresa ainda. Você faz o quê? Eu tô parado, porque eu tô recebendo um acerto da empresa ainda, aqui do Ganha Tempo. De que você mexe com o quê? Atendente normal, funcionário do estado. Onde que é? Lá no centro, na Praça Piranga. Na Praça Piranga? E aí? Mas e aí? E essa ideia de continuar usando, de vender, por quê que é? Não, eu não tenho nem o que falar disso aí. Sem resposta, porque não é minha isso aí. E você tem endereço fixo? Endereço? É. Você mora? Você tem casa ou não? Você mora na Roling? Não, moro na minha casa. Olha, Ferraz, segundo ele, está recebendo um acerto. Era funcionário ali da região do centro, da região da Ipiranga, e acabou sendo encontrado com a tornozeleira desligada e uma quantidade de entorpecente. Uma ação aí rápida, homens da polícia, da cavalaria, especializada. Houve uma resistência, chegou a ficar susto. Por que que houve uma resistência lá, se você não tinha nada de errado? Eu não tinha nada, ele parou na rua. Essa droga aí estava dentro do carro deles. Não. Estava com você, foi o que os policiais encontraram. Não. E aí vem, né, Ferraz, sempre que é mudar realmente uma conversa, a gente acredita e muito no serviço da polícia militar, diariamente, houve uma resistência, não precisava, estava com material, era só confessar, realmente, se entregar, mas agora será ouvido com o delegado plantonista. Ferraz? Esse vagabundo aí, o cara foi pego com uma grande quantidade de drogas, quase 50 mil reais em drogas, e ele tem a cara de pau de virar pro Bruno agora e falar, você ouviu o que esse cara acabou de falar? A polícia forjou, estava dentro do carro da polícia, conversa, rapaz, você acha que o policial vai comprar 50 mil reais de droga pra incriminar um lambira? Durma com um barulho desse, acorde satisfeito. Isso aqui é um vagabundo, isso aqui é um ordinário, traficante safado. Atenção DJ, ele estava no Morro do Macaco, de boa, ó. Só, aham, estava lá no Morro do Macaco, aham, só, só fumando um braço, só aqui, ó. Pessoal da PM passou, viu o maconheiro, o maconheiro viu a PM, esperou o contato, contato veio, e doido. Ó, ó, aham, tu tá aí, maconheiro sem vergonha, tu tá aí? Pode crer. Ô, tu tá aí, maconheiro sem vergonha, tu tá aí? Ô, tu tá aí? Pode crer. Aham, aham. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Esse maconheiro lambira, safado, rapaz. Tem que ficar em cana mesmo, olha aí, ó. E tá bravo. Aham, eu tô bravinho. Rapaz, eu quero que o maconheiro se lasque. Ah. Ah.